Os discursos políticos dos partidos parecem coincidir nos pontos mais importantes. Não será difícil colocarem-se de acordo sobre o essencial e sobre a forma de o executar. É fundamental que em relação à saúde se ponha de lado ideologias ou divergências políticas. Os portugueses precisam saber, seja qual for a sua escolha, no dia em que forem às urnas, que podem contar com um sistema de saúde mais robusto e capaz de responder com eficácia às suas necessidades. O sistema de saúde não pode ser objeto de permanente combate político. Não estamos a fazer este apelo por mera conveniência de discurso. Vamos mesmo ser consequentes. No período de pré-campanha eleitoral que se aproxima, a Ordem dos Enfermeiros vai contactar todos os partidos, convidando-os a divulgarem as suas propostas e propondo-lhes que subscrevam um acordo político para a saúde. É uma solução em que todos saímos a ganhar. Os políticos, os profissionais de saúde e também naturalmente os portugueses. Por outro lado, caros colegas, é preciso darmos o exemplo. Porque dentro da nossa diversidade de mais de 85 mil enfermeiros, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Podemos ter opiniões diversas, mas os enfermeiros estarão sempre de acordo com tudo o que for para melhorar os cuidados em saúde. A Ordem vai tomar a iniciativa, já no início do ano, de criar plataformas de debate com sindicatos, escolas, associações, sociedades científicas e demais forças vivas da profissão. E neste caso, permitam-me que destaque o papel das escolas de enfermagem portuguesas, que são das melhores do mundo. É graças ao trabalho da Academia que continuamos a formar enfermeiros de excelência, requisitados e cobiçados internacionalmente.